Abertura Porque hoje ela vai perder um filho E o bagulho é isso E nós descarrilho Eu sou tipo treino E hoje cê vem cê trilho Eu quero que se foda Eu mostro o caminho E eu mato você Porque hoje você tá fraco Achei legal Cê me elogiar Mas cê acha que vai matar na viagem Cê não manda em brasa É porque quando a gente nutre Corpo material é mais fácil De voltar pra casa Essa que é a diferença Falou de trem Mas agora mano Eu faço a rima sem viagem Cê pode bater de frente Aqui nesse trilho Cê vai me levar Só que eu que roubo sua bagagem Cê rouba porra nenhuma Cê pede breque É que eu não mando em brasa É que eu prefiro GR E isso que cê não entende Eu tô no caldeirão Matando esses moleque Que se acha mas é cuzão Pode pôr Mas agora a rima não tem graça A brasa tem que apagar Porque a carne vem na fumaça Então eu te explico Qual que é da diferença Dá pra entender É porque o churrasco É anoitecer Aê Onde tem fumaça Também fogo E o bagulho é foda E hoje cê vai se fuder Porque o bagulho é foda Eu chego os verso quente Se passa a cestada gelada É muito quente pra você Pode pôr Acho engraçado Essa brincadeira de babaca Onde tem fumaça Tem fogo Então leva o seu bem Pelo próprio Alasca Aqui na sessão Não adianta Acho que cê não tá muito legal De improvisação Aê Legal de improvisação Não é no Alasca É porque se eu pego uma madeira Até nós faz lasca E o bagulho é zica E hoje cê se lasca Porque nós mostra mesmo Que é fazer o rap em brasa Nem Alasca pode pá Mas agora nesse fim Mas eu acho que em iceberg Não há sinarvore Dá pra entender Qual que é dessa treta Cê pode fazer o fogo Mas eu lanço de caneta Tornem de rima Foco na votação Quem achou que já tá indo E foi superior nesse round Faz muito barulho aí, família Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do murrão Eu vou sair de 1 a 0 E tudo que vai Volta Quem quer puxar um grito aí, Caldeirão? Alguém quer? Puxa aí, Julião Brota pra frente Põe o beat Barulho com o Biel aí Que fica nos beats Todas as condições Uou 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 Uou